Fala galera, eu sou a Haru e hoje eu vou falar de novo de... O Hobbit, a Batalha dos Cinco Exércitos Esta aqui é a parte 2 da minha análise do filme Eu resolvi fazer em duas partes porque, nossa, tinha muita coisa pra falar E assim é melhor pra não perder nenhum detalhe Então se você quiser conferir a parte 1, desce aqui na descrição e clica no link Já vou avisando que se você não leu, não viu o filme, não quer spoiler E tem qualquer frescurinha na bundinha por causa disso, pode parar por aqui Estou avisando que se você comentar qualquer besteira do tipo Titi Haru vai ali chutar a sua bundinha nos comentários, tudo bem? Fora isso, as discussões são sempre bem-vindas E que venha a Batalha dos Nerdinhos nos comentários Eu também vou estar nela Voltando sobre a sequência da Batalha de Douguldur Dois pontos interessantes sobre Galadriel nessa cena Fora a zoomificação da Galadriel, né, por favor Foi a atenção dada aos objetos que se relacionam diretamente com a Galadriel Por exemplo, o anel, que tem um close muito, muito óbvio Que eles puseram até um brilhinho no Nenya, que é o anel da Galadriel Que eu já falei em outro vídeo E, logicamente, o frasco de Galadriel, o Airendil Usado posteriormente por Sam e Frodo E Frodo, no Senhor dos Anéis E falando em objetos, não houve, porém, nenhuma preocupação em falar nada Ou mostrar nada sobre Gandalf ter ficado com o cajado do Redagast Mas é isso que acontece, só que eu acho que eles não fizeram questão nenhuma de mostrar isso O que eu achei que foi super estranho Foi a Galadriel precisar ativar o Motsamara Pra conseguir afastar os Nazgul Coisa que, alguns anos depois, o Aragorn fez usando uma tocha Tá ligado? Isso foi muito estranho É uma inconsistência danada no filme Acho que eles fizeram pra, tipo, vamos mostrar como a Galadriel é motherfucker E tudo mais Só que, cara São Nazgul, tá ligado? Outra parte que eu vi que pra muita gente faltou Foi o Corvo, o Hwak Enviando a mensagem do Thorin pro Dan Avisando pra trazer as tropas de anões das Colinas de Ferro Pra mim, sinceramente, não foi uma coisa que faltou muito Ou que fizesse muita diferença pro conteúdo da história no geral Porque ia ser meio difícil fazer a adaptação dessa cena Quer dizer... Mentira, o Hwak fala a língua comum Sua própria sabedoria deve decidir seu destino Mas treze é um número pequeno pros remanescentes do grande povo de Durin Que outrora viveu por aqui e agora está espalhado e distante Se quiser ouvir o meu conselho Não confie no senhor dos homens do lago Mas naquele que atirou no dragão com seu arco Seu nome é Bard, da raça de Vale Da linguagem dos Girion É um homem soturno, mas sincero Gostaríamos que houvesse paz outra vez entre anões, homens e elfos Depois de uma longa desolação Mas isso pode lhe escussar caro em ouro Era o que eu tinha pra dizer É um corvo falando isso Mas todo mundo já sabe disso Porque é muito óbvio E agora falando de Dan Primo de Thorin E que vem montado num porco E segurando uma marreta com dois terços do tamanho dele Com o exército de anões das colinas de ferro atrás Ai, eu quase dei folhinho Eu adoro anões E qual que é a dessa fadinha da floresta aí, primo? Qual que é? Enfim, eu adorei a composição do Dan Foi perfeita Foi bem mais do que eu estava imaginando, na verdade Mas aí durante a batalha comecei a ficar meio triste Veio aquela harucurista fazer mimimi na minha cabeça E... enfim E aí estava tudo perdido Tinha orc pra tudo que era lado E aí do nada O exército inteiro de Gundabad É derrotado pelas águias E pelo Bjorn Bjorn, cara? Como assim Bjorn? Peraí, peraí, peraí Bjorn, meu filho Você acabou de falar que não iria tomar partido na guerra O que você está fazendo aí, cara? Sai daí, meu! Ok, vamos pular um pedaço então Thorin morreu Cadê a coroação do Dan? Tipo, o Philly, o Killy, o Thorin morreram E ninguém vai ter um enterro decente, é isso? E a Pedra Arkham ficou com quem? Ficou no bolso do Bard, é isso? Por favor, né? Caso você não tenha lido o livro Saiba você que tanto a Orchrist quanto a Pedra Arkham São enterradas junto com o Thorin Numa comemoração muito, muito bonita ali No próprio funeral dele Que antecede, aliás, a coroação do Dan Que é super bem comemorada também Aliás, o Philly, coitado O Philly morreu E ninguém deu uma foda pra ele E por falar em foda, né? Killy Tauriel Aliás, por mim Estaria tudo ok se não houvesse melosidade nenhuma Mas beijo, cara Beijo Seriously? Juro pra você que eu vi o cinema todo fazendo tipo Outra coisa Foram as minhocas gigantes Minhocas gigantes, cara? Que que é isso? Nossa, desculpa, mundo Eu estudo o universo tokeniano Oh, nossa E nunca Na minha vida Eu tinha visto Coisa mais grotesca Do que minhocas gigantes Em Tolkien Que 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 Porra foi essa? Ataque dos vermes assassinos Só pode ser, né? Para 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 aí Pra parar E os cabritos, cara? Tipo, tudo bem Foi uma sacada bem legal Para eles conseguirem subir Até lá Mas Tipo Você aí Que estuda Terra-média Você já viu Alguém Que montava cabrito? Ou melhor Você já viu Algum cabrito Dando bobeira Assim Numa batalha? Cabrito domesticado Assim Só montar Tá só esperando Ali? Tipo, não era um cabrito Eram vários cabritos Isso não tem sentido nenhum Kili morto Tauriel chorosa Tranduil Dando concílios amorosos Para Tauriel Finalmente A cena mais What the fuck Do filme inteiro Protagonizada Por ninguém mais Ninguém menos Do que o elfo Mais sem expressão Da Terra-média toda Legolas Mamãe te amava, tá, bebê? É Que bom E aí, mais uma? Papai Vou sair do ninho Pois sim, meu filho Vá se encontrar Com o filho de Arathor Aê, papai Sim, meu filho Ele é conhecido Como Passo Largo E o nome dele, papai Ah, meu filho O nome dele Você vai descobrir sozinho Aquilo, pra mim Te juro Foi um negócio Tão mastigado E tão Ficou muito esquisito Aquela fala Ficou muito esquisito Pra caramba Fora que no fundo Tava tocando o tema Do Aragorn já Tipo, todo mundo sabia Quem que era E aí ficou aquele joguinho O que que eu disse? E como é? O que que eu disse? E como é? O que que eu disse? E como é? E por fim Eu acabei de ver o filme Com aquela sensação De que podia ter sido melhor Mais os créditos No estilo do Retorno do Rei Com pergaminhos E a canção The Last Goodbye Do Billy Boyd Que é o Pippin Na trilogia do Senhor dos Anéis Me tocou o coração E aí acabou E no fim Eu terminei De ver o filme Com aquele ar de Ah, tá tudo bem Sabe? Ficou meio ruim Mas tudo bem Eu gostei Veio uma simpatia Do nada Porque Putz O Billy Boyd É muito foda Concordemos Bom galera Então esse é o fim Da minha análise De O Hobbit A Batalha dos Cinco Exércitos Eu resolvi fazer em dois vídeos Porque tinha coisa pra caralho Pra falar E eu não queria perder nada Se você não viu ainda Confira na descrição A parte 1 Não esqueça de dar seu like Compartilhar o vídeo E se inscrever no meu canal Se você tem algum comentário Alguma dúvida Ou se você só quer falar um oi Escreve aqui Que eu respondo você Tchau, tchau Até o próximo vídeo Ninguém me envi coisa Vai volar Na frente Pode começar Tá junto Enfim I'm taking the hobbits to see the mark Woo Ai meu Deus